Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. Eu já fiz uma análise, já gravei e vou soltar logo aqui em seguida para vocês, eu ia fazer mais de uma análise. Mas como é o primeiro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar só essa análise. No vídeo eu falei que ia fazer a segunda análise, mas vai ser só essa análise. Confere aí, já começamos com o pé quente aqui, porque você vê coisas no CS que você não acredita, só no Overwatch. Então a ideia dessa série aqui no canal é que para você também, que mesmo não tenha canal, faça Overwatch também na sua casa e no seu CS. Para você ajudar a comunidade de certa forma, galera. Porque a comunidade está passando por um momento muito difícil. A gente viu o Fallen falando também. Tipo assim, muitas coisas vêm afetando o CS, não só a questão de hacks, mas a questão do hack também é um fator importante que a gente pode ajudar. Então, se você gostar dessa série, se você gostar da análise, eu vou procurar me aprimorar nas análises, ver os pontos. Mas essa aí foi bem tranquila aí para vocês observarem. Deixe nos comentários aí se vocês acham se estava ligado ou desligado. Beleza? E vê se vocês concordam ou não com os comentários do Oswaldeira, análise e vamos junto. Beleza? Deixa o like, confere a análise e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Beleza galera, já tamo aqui analisando o suspeito. É um... Jogando Cumbstone. Cadê o suspeito? Suspeito 0 com uma assistência e uma morte. Vamos lá. Por enquanto nada. 5x0 para o CT. Esse 5x0 deve ter forçado uma... Dentro da Smoke. É. O time CT pode ter acusado ali dentro da Smoke de ter aparecido no mapa e ter... E ter... Feito o suspeito atirar. Tô até com uma cervejinha aqui ó. Ele parado no CT. Será que tá desligando? O time todo avançando, ele parado. Vamos lá galera. 5x0, mas o suspeito não matou ninguém. Por que que anunciaram ele? Não entendi. Não entendi. O Garça que tá 24x1. Não tô entendendo nada. Vira pra cima. Agora o suspeito foi. Vamos lá galera. Suspeito 1 barra 1. Com uma assistência. Vamos lá. Nossa. Segurando a mira. É. Com certeza tá de... Com certeza tá de M, tá de All. Vamos lá galera. O Garça já tá metendo bala. Ouviu o Molotov. Virando pra lugar nenhum. Virando pra lugar nenhum. Disfarçando. Ouvindo tiro. Ouvindo barulho de tiro. Vai dar a volta. Vai cair queda. Beleza. Pulou. Vamos lá. Nossa. Varanda na porta descaradamente. O pessoal é muito descarado. Muito descarado. Tá de M, tá de All. Essas puxadas na mira aí. Já entregou. E olha o Garça velho. Não. Deve tá bichado esse jogo. Ó como é que tá velho. 27 barra 1 pro Garça. Não é possível não. 8 barra... 8 a 0 pro CT. Tá com o Garça. O Garça é amigo do suspeito. Nossa. E essa mira puxando. Vamos lá. O Garça tá atropelando. Será que a gente tá analisando o Garça. E o Garça metendo bala. O suspeito atrás do Garça. Tô até tomando a cervejinha aqui, galera. Pra... Mas é que ele tirou na porta ali e já denunciou. Vai correndo de qualquer jeito. Já mete bala. Quer nem saber. Tá de All. Tá de M. Vamos ver se vai rolar um anti-jogo aí também. Vamos ver se vai rolar um anti-jogo aí também. Deve estar configurando no CT. Até os caras tão se matando ali, velho. Pois é. Rolou um Molotov ali, mas não foi do suspeitos. 7 barra 1, 10 barra 0. Velho. Como é que tem gente lixo no CS, né velho. Vamos ver. Tá de USP. a cabeça já sabe onde vai sair o cara acabou a bala né feio é só olha isso galera pessoal é isso é o gasto a currar que deu para o suspeito aprender no copo é isso que tá rolando tanto que eles não tem posição não velho suspeito vai aonde for vai encontrar com ninguém vai querer dar a volta e o gasto tá cagando cagando e andando 34 barra 2 eu acho que o suspeito está disfarçando pra ele sabe que tá rolando a denúncia em cima do gás olha isso é galera aí acabou acabou o nosso primeiro análise aqui com certeza ele tava com auxílio de mira auxílio de visão certeza auxílio externo não sei perturbar o jogador não sei se rolou porque aquela molotov ali foi não foi dele foi de outro foi do garça então é isso aí galera vamos 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 ver o nosso veredito e é isso aí primeiro veredito vamos para o segundo primeiro dois aqui lixo um a ensinando o outro como é que usa mas é isso aí vamos para o segundo e aí